Olá, boa noite pra você! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso SCC News, como sempre, agradecendo a possibilidade de entrar na sua casa com muita informação a partir de agora. E a gente começa essa edição com imagens do contorno viário da Grande Florianópolis, onde foi liberado um trecho da obra. Olha só, isso aconteceu no dia de hoje. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no nosso SCC News. Foi um trecho pequeno, mas já é um grande acontecimento. Olha, todo o Estado está em alerta por causa da dengue. Até agora, oito mortes já foram confirmadas e o número de casos segue em alta. Tem informação daqui a pouco sobre esse assunto. Você vai acompanhar também no nosso SCC News as informações sobre o saque do PIS-PASEP. Será que você tem esse direito? Tem muita gente que não sabe, que tem direito e nem tomou conhecimento ainda. Daqui a pouco, a gente vai dar uma clareada para saber se você pode receber ou não. Ó, e tem também a previsão do tempo e muitas outras informações agora, aqui no nosso SCC News. Então, vem com a gente! Agora, 19 horas e 23 minutos, a gente começa com uma novidade aqui no nosso SCC News. Se você aí, em qualquer lugar de Santa Catarina, você tem uma sugestão de pauta, como é que é? Você tem uma denúncia? Opa, tem um flagrante? Quer ver o assunto da sua cidade entre os nossos destaques? Aqui no nosso telão já está aparecendo o WhatsApp, 48 é o número, 99162-2676. Mas para facilitar a sua vida, é só apontar o QR Code do seu celular aí, a câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Aí você nem precisa digitar. Já salva o nosso contato e manda aquela sugestão de pauta, aquela reclamação. Está valendo a partir de agora, estou aqui com o Zap aberto, esperando a sua mensagem e a nossa produção também. Olha, a gente começa essa edição indo direto para Joinville, porque Santa Catarina, você viu na abertura aqui do programa, já tem oito mortes confirmadas pela Dengue. É assunto para o nosso repórter, Renato Santos, que vai trazer dados atualizados também. Boa noite, Renato. Daqui a pouco a gente volta com o Renato Santos, trazendo detalhes aí ao vivo para a gente, porque realmente a situação preocupa. A gente sabe que existe toda a mobilização aqui no nosso estado, principalmente com dicas de prevenção, para a gente tentar diminuir essa estatística. Então já já o Renato vai trazer detalhes importantes aí para a gente, para você que está acompanhando a edição do SCC News. Olha, as passagens superiores do trecho sul do contorno viário foram liberadas agora há pouco, mais precisamente às 18 horas, para veículos e também pedestres. Vamos até Palhoça, porque o Vitor Legson está lá e vai trazer detalhes, se ajudou ou não a desafogar um pouco. Um trecho pequeno, assim é a verdade. Boa noite, Vitor. Oi, Cleitão. Boa noite a você e a todos que acompanham. Exatamente. A Arteres de Toral Sul liberou as três passagens permanentes entre o túnel 2 e o trevo da BR-282. A gente pode ver que tem alguns operários ali trabalhando ainda para finalizar essa liberação da passagem, mas ela já está liberada para passagens de carros e caminhões, enfim. Essas passagens para o trânsito local, que estão localizadas no quilômetro 224, no Morro do Cipó, e no quilômetro 226, próximo ao loteamento Jardins 2 e 3, e também no quilômetro 228, lá no Alto Aririú. E agora são 16 passagens liberadas, do total das 20 que vão ser liberadas aí em todo o contorno. Lembrando que a partir de agora fica proibido o trânsito da comunidade local pelas áreas do canteiro de obras. E para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e trabalhadores, toda a via é monitorada. O contorno viário está com 92% das obras concluídas e a medida faz parte do cronograma de liberação do tráfego programada para o mês de julho. A gente vai seguir acompanhando e quando as próximas forem liberadas, a gente vai anunciando aqui. Volto contigo, Cleiton. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Olha, já estou recebendo aqui as primeiras mensagens, hein, através do nosso WhatsApp. Agora, deixe lá bater um papo com o Roberto Acevedo, porque a questão é saber se o prazo de julho deste ano será cumprido. Foi um trecho pequeno, 500 metros, mas já começou a dar novos ares, né, Roberto? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. Claro que sim, até porque 16 das 20 passagens já estão liberadas pela concessionária, porque a obra deveria ter sido concluída em dezembro do ano passado. Aliás, a obra teria que ter sido concluída em 2012, um ano depois da concessionária ganhar o direito de explorar a BR-101, no trecho norte até a Grande Florianópolis. Não deu. Sete adiamentos já foram realizados. Ou seja, avisa que a obra vai ficar pronta, não fica. O que que isso atrasa na nossa vida? Atrasa que todo aquele tráfego pesado, que circula hoje pela BR-101, na Grande Florianópolis, que virou uma grande avenida, poderia ser desviado e aliviar a vida dos motoristas que percorrem a região. Não deu, mas poderia ter dado. Agora é esperar o prazo. Tem gente que garante que não conclui, inclusive a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e o senador Espiridão Amin estão entre as pessoas que não acreditam que essa obra fique até pronta em julho. A Arteres Litoral Sul garante que sim. Vamos acreditar no melhor para nós, que saia em julho. Tomara, né, Roberto? Roberto, mudando um pouco o assunto, o governador Jorginho Mello embarca para a viagem oficial aos Emirados Árabes. É isso? Nesse sábado? Nesse sábado. Vai numa comitiva, onde vão estar, entre outros, o secretário da Fazenda, Cleverson Ziver, do presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, também o outro deputado do MDB, Antílio Lunelli, enfim, o senador Jorge Seif, para fazer aquele trabalho diplomático, mas de prospecção de negócios para Santa Catarina. Vai a Dubai e, por conta desta viagem, Cleito, que encerra às 5h30 da tarde a previsão do dia 25, não participará do ato chamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá em São Paulo. Nem Jorginho, nem Jorge Seif. Obrigado, Roberto. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. E um abraço também, até amanhã, Roberto. Mais detalhes do Roberto Azevedo tem lá na coluna, hein? Só digitar, portal SCC10. Aliás, por falar no portal, atenção, trabalhador, tem notícia boa, hein? Os bancos liberaram o pagamento do PIS-PASEP. Mais de 1,7 milhão de pessoas recebem benefícios. O Renato Berk, do portal SCC10, tem todos os detalhes. Boa noite, Renato. ...volta trazendo detalhes a respeito de uma notícia importante para você brasileiro, para você catarinense que está acompanhando aí o nosso SCC News. Ó, o Zap está bombando, hein? Já, já a gente coloca o povo aí. Agora a gente volta a falar da cratera que se abriu na BR-470 em Rio do Sul. É que a cratera sobre a pista causa prejuízos inestimáveis para a indústria aqui no Estado. A reportagem é da brilhante Sofia Gonzalez. A gente fica devendo essa matéria aqui da Sofia. Já, já tem todos os detalhes e também detalhes da previsão do tempo para todo o Estado. Tem imagem de Floripa aí? Pode colocar na tela, por gentileza, esse cenário maravilhoso. Florianópolis na tela do SCC News. Daqui a pouco a gente volta. 19 horas e 33 minutos. Agora sim a gente vai falar da Dengue. O repórter Renato Santos vai trazer dados atualizados direto de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. A gente está mantendo contato aí com o nosso Renato, agora sim aparecendo na tela. Atualiza para a gente aí, Renato. Boa noite. Oi, Cleiton. Boa noite para você e a todos que acompanham o SCC News. Pois é, os dados divulgados na tarde de hoje pela DIV revelam que o Estado teve um aumento de 654% se comparado ao mesmo período do ano passado. Hoje já são mais de 13 mil casos da doença confirmados aqui em Santa Catarina. São 207 municípios com focos identificados, sendo que 155 desses são considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Por essa razão, Santa Catarina, Cleiton, está em alerta. A DIV anunciou também que o governo do Estado vai repassar 5 milhões de reais aos municípios nos próximos dias para ser usado no combate ao mosquito da dengue. Lembrando que semana passada, o governo já havia repassado 15 milhões para as prefeituras para esse mesmo fim. A região norte aqui de Santa Catarina é a que tem o maior número de focos da doença. Hoje nós preparamos uma reportagem que mostra o cenário da dengue aqui no norte do Estado. Vamos acompanhar. Joinville já soma cinco mortes por dengue. A cidade permanece sendo o município com o maior número de casos no Estado. O painel da Secretaria da Vigilância Ambiental confirmou que a cidade tem hoje 1.416 focos do mosquito Aedes aegypti e 10.581 notificações. Outros 3.392 estão sob investigação. A gente intensificou as visitas domiciliares dos agentes de combate a endemias. A gente tem trabalhado muito forte com a população para o fato de que 85% dos focos de mosquito de Aedes aegypti está dentro de casa, está ao redor da residência. Então a gente precisa de ajuda da comunidade para eliminar esses criadores. São em média 56 novos casos de dengue confirmados por dia em Joinville. Só este ano, a cidade já registrou 125 internações. A doença tem provocado preocupação em toda a região. São Francisco do Sul está em estado de atenção com 541 casos notificados e 135 confirmados. Já Araquari decretou a epidemia com a explosão de casos de dengue. Uma morte foi registrada. Existem 360 casos confirmados e 359 em investigação. Segundo o Ministério da Saúde, Santa Catarina já soma 13 mil casos prováveis de dengue e 8 mortes. É importante que as pessoas fiquem muito atentas aos sintomas, ou seja, febre alta, dores pelo corpo, dores de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, enfim, isso tudo indica que pode ser dengue. É, todo mundo, ó, é um soldado. E a arma sabe qual é? A prevenção. Agora a gente volta a falar da cratera que se abriu na BR-470 em Rio do Sul. É que a cratera sobre a pista causa prejuízos para a indústria aqui do nosso estado. Pode rodar. No segundo dia de trabalhos, equipes avançam na reconstrução da base do quilômetro 143 da BR-470, que por causa da chuva intensa e do rompimento de uma tubulação nessa quarta-feira, teve a rodovia que corta o Vale do Itajaí interrompida. A gente fala de um pavimento antigo, de um pavimento que não recebeu as adequadas manutenções e recuperações. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes é de que o trecho seja liberado apenas na próxima semana. Veículos leves fazem o desvio pelas ruas municipais de Rio do Sul e os pesados pela BR-282. Nós temos um alongamento do trecho na hora de 130 quilômetros e uma ampliação do tempo de viagem na hora de três horas. Situação que causa um prejuízo ainda inestimável para a indústria catarinense. Isso vai repercutir no custo do frete, no custo de combustível, nas emissões do gás de efeito estufa. Além disso, há um aumento do fluxo nas rodovias alternativas já saturadas. Nós temos um incremento no trânsito de veículos pesados nessas duas rodovias, que consequentemente reduz ainda mais a velocidade média. Nós temos cada vez mais restrição de acesso aos portos catarinenses, em função dos congestionamentos frequentes que nós temos. Evento que mostra a necessidade de investimentos nas estradas catarinenses. Santa Catarina tem a menor malha per capita rodoviária do Brasil pavimentada. Por meio de nota, o DENIT informou que montou uma força-tarefa com equipes próprias, dos municípios e também de outros órgãos para acelerar os trabalhos. Também acrescentou que já lançou edital para a contratação de projetos de duplicação da BR-470 no trecho entre Indaial e Campos Novos. Então é fiscalizar igual o povo e a gente vai cumprir o nosso papel, pode ter certeza. Olha, em Criciúma, no sul do estado, começaram a ser emitidos hoje os carnês para o pagamento do IPTU. Maicon Marinho chega agora trazendo todos os detalhes. Vem daí, Maicon. Em Criciúma, os carnês podem ser emitidos pela internet ou ainda retirados no setor de arrecadação na Prefeitura, que fica no Paço Municipal Marcos Ovares, ou em outros locais apontados pelo município. Na plataforma online, o contribuinte tem acesso às informações referentes ao tributo, como esses locais de retiradas, impressão, isenção do IPTU e taxa da coleta de lixo. Basta acessar o site iptu.criciúma.sc.gov.br. O pagamento em cota única e o vencimento da primeira parcela serão no dia 15 de março. O imposto também pode ser parcelado em até 10 vezes, com valores mínimos de R$ 150, sem acréscimos e com a última parcela vencendo em dezembro de 2024. O pedido de isenção do IPTU pode ser realizado até o dia 15 de março, no setor de arrecadação da Prefeitura de Criciúma. O município tem hoje mais de 178 mil imóveis cadastrados. E a previsão de arrecadação com o imposto neste ano é de R$ 58 milhões. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Maicon. Olha, você que utiliza o transporte público de Itajaí, é preciso ficar atento. A partir da próxima segunda-feira, terá alterações em algumas linhas de ônibus. Cris Pinheiro, chega mais. Boa noite, Cleiton. Isso, as mudanças devem ser realizadas para oferecer ainda mais conforto para a população. As alterações acontecem nas linhas circulares, itinerários e também nos horários. Entre as principais modificações está a alteração do trajeto da linha C3, que faz São Vicente, Cidade Nova e Ressacada. Agora, essa linha deixará de contemplar o loteamento bambuzal, que vai passar a ser atendido pela C2. A linha C2 também vai sofrer alteração. Agora, a saída deve ocorrer da estação da Barra do Rio. Outras mudanças vão ser feitas ainda nas linhas C1, LA e LB. Todas as alterações vão entrar em operação na próxima segunda-feira, dia 19, e você pode conferir pelo site da Prefeitura por meio do QR Code que aparece aí na sua tela. Dúvidas podem ser esclarecidas também por meio do WhatsApp 479-8414-4602. Volto contigo ao estúdio. Obrigado, Cris. Boa noite para você também. E aí, anotou? Então vai lá, pessoal de Itajaí. Agora a gente vai para o oeste do estado, porque termina amanhã o prazo para os moradores de Guatambu, atingidos pelo temporal, solicitarem o auxílio. O município decretou situação de emergência. Confira. O município registrou danos em vários bairros. Por causa dos estragos, a cidade decretou situação de emergência pelos próximos 60 dias. Muito rápido, questão de dois, três minutos, que destelhou no centro da cidade em torno de 30 casas. E que houve um prejuízo bem grande também no centro integrado dos idosos, onde os idosos fazem atividades diárias. O decreto de emergência auxilia no sentido de a gente fazer uma reforma rápida para que não tenha mais danos, então. E também possa auxiliar a população nesse momento de prejuízos. Graças a Deus não houve perdas humanas, não houve ninguém machucado, só danos materiais. E por causa disso, pessoas atingidas pelo temporal podem fazer o cadastro na Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento ou na Sala de Proteção e Defesa Civil do município. Os pedidos podem ser feitos até às 5 horas da tarde desta sexta-feira. Voltamos ao estúdio. Choveu, hein, Felipe? Você viu que estava chovendo quando o Felipe fez a matéria. Olha, falar em tempo, está na hora agora da previsão para esta sexta-feira, que será com variação de nuvens, que vai intercalar com aparições de sol, com a possibilidade de pancadas de chuva e também temporais isolados do Grande Oeste ao litoral sul. Já do central-leste do estado, o dia será mais nublado mesmo e também há previsão de chuva fraca, isolada pela manhã e à noite, por causa da circulação marítima. As temperaturas sobem um pouco, mas volta a sensação de ar abafado. Que coisa! Agora a gente tem algumas cidades aí, você está vendo o Balneário Camboriú, que nesta sexta-feira a previsão é de chuva. Isso mesmo, mínima de 24, máxima de 26. Mais uma cidade para você. A cidade que o Felipe participou agora há pouco, ó. Oeste do estado, Chapecó, aparecendo aí sol entre nuvens, mas também pode chover. A mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Girando com mais cidades. Agora Floripa. Floripa na tela, você viu ali, paramos em Lages. Lages, mínima de 14, máxima de 17. Nuvem com chuva também. Olha aí a previsão, ó. Está aí a máxima de 17 graus em Lages. Tem mais uma? Agora volta lá, aqui para Floripa. Mínima de 20, máxima de 27. Sol entre nuvens com possibilidade de chuva. Está aí a previsão do tempo. Rapidinho, pode voltar aqui, que a gente vai colocar algumas mensagens no nosso telão. O pessoal que a partir de hoje está mandando mensagem. A Rosângela, boa noite, Cleiton. Que bom, será, hein? Estarmos mais ligados. Um abração da Rosângela. Criciúma, ligadinho em vocês. Valeu, Rosângela. Obrigado pelo carinho, pode colocar mais uma. A Isabel, boa noite. Gostaria de saber por que a Vigilância Sanitária não examina o rio na Barra Norte. É muita sujeira. Sacolas, garrafas, pneus servindo de âncoras para os barcos ali. Valeu, Isabel. Obrigado pela sua participação. Girando mais um zap aí na tela, pode colocar. Boa noite, Cleiton. Cidade de Itajaí, no SCC News. Que legal, hein? Obrigado pelo carinho e pela participação também. E a Isa, minha vizinha acumula potes no terreno e não está nem aí. Já estou com medo por causa da dengue. Já denunciei e até agora nada. Rua Alberto, vai. E ninguém faz nada. Estou furiosa com a Prefeitura e a Vigilância que não deram retorno. Ó, a gente vai responder todo mundo que mandou o zap aqui. E a gente vai anotar com muito carinho. Inclusive, ela mandou a foto. É um pote. É um pote que pode dar uma dor de cabeça, hein? A gente vai responder todo mundo. Obrigado pelo zap. Amanhã tem mais. E tem mais também uma edição do SCC News. Boa noite pra você. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.